Réveillon Fui seu taer como um voyer Fui chofer, poc e ser Pro que der e vier Investi o meu blazer Me tornei o seu marchão Pro camarim levei Buquei uma champanhe E ao guichê Pra recolher O cachê Investidor Apliquei o borderô Da bibelô Comprei chave Lebatou e fui morar Com minha flor Num boulevard Ou revoar C'est la vie Com finesse Mon amour Um dia enfim A meia luz de um abajur Disse-me assim Fim de tourné que lebatou Não vai seguir C'est fini, c'est fini Mas a calma mantive Tive a frieza Do olhar De um croupier Com ar blasé Pedia o métri O meni Pra me fundir Pra me fundir No bistrô No bistrô Bebi Ligou e lhe trouxe Um souvenir Tete a tete Canivete Em Montcherry Na lingerie Na lingerie Manchou Bordeaux Na lingerie Manchou Bordeaux Na lingerie Manchou Bordeaux Réveillon A conheci ao som de um Bandoneon Bela Dancer De um Cabaret Tipo Minhon Me despido Seu Taier Como um Royer Foi chofer Boxer Pro Guiderivier Fechiu-me um Blazer Me tornei o seu marchão Pro Camarim Levei Boquei Uma Champagne Ia ao guichê Pra recolher O cachê Envejidou Apliquei o Bordeaux Da Bibelô Comprei Chateau E fui morar Com minha flor No bulevar O Revolar C'est la vie Um finesse Mon Amor Um dia Enfim A meia luz De um abajur Disse-me assim Fim de Tornê Que lebatou Não vai seguir C'est fini C'est fini C'est fini Mas a calma mantive Tive a frieza Do olhar De um croupier Com ar placê Pedia O métri O menino Pra me fingir Pra me fundir No bistrô Bebi-lhe corpo E lhe trouxe Um souvenir Tete a tete Canivete Em Montgerri Na Langerie Manchou Bordeaux Na Langerie Manchou Bordeaux Na Langerie Manchou Manchou Bordeaux Tumor Paparico Cuida da Pomadre Tumor Paparico Obrigado.